Que é o Lírio? Ei! De ruta! Só pensa zeme quando bate no fundo, tá pensando percebi Que na rua pratico qualquer bebê colchão Você só que ele dormia Tô passando coisa e tô chative Aba a tua faixa baça! Já te disse? Aba a tua faixa baça! Já te disse? Aba a tua faixa baça! Se hoje eu tô em vida nessa saúna Eu chamo a Rosana nas alturas Você sabe todo o tempo dura Queria enamorar de mentira Te mandar a escalar de verdade Queria ser rico de mentira Te tornaste pobre de verdade Manu, da minha volta Aba a tua faixa baça! Aba a tua faixa baça! Já te disse? Aba a tua faixa baça! Ei! 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 De ruta! Só pensa zeme quando bate no fundo, tá pensando percebi Que na rua pratico qualquer bebê colchão Você só que ele dormia Tô passando coisa e tô chative Aba a tua faixa baça! Já te disse? Aba a tua faixa baça! Já te disse? Aba a tua faixa baça! Já te disse? Aba a tua faixa baça! 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 Biu Gangz Music é líder da comunidade! Tchau, tchau.